A vida passa como o sol que vem e vai O medo cresce como as ondas do Hawaii E uma coisa muda, me sinto por você O coração não cala, ele gosta de sofrer E ainda assim eu sei muito bem o que fazer E ainda assim eu sei muito bem o que fazer Sei o que fazer, vou esquecer você Sei o que fazer, vou esquecer você Sei o que fazer, vou esquecer você A luz invade o meu quarto, o meu lugar Ainda é cedo, mas já posso me guiar Penso no futuro, não esqueço do passado Às vezes eu me sinto como preso num retrato E ainda assim eu sei muito bem o que fazer E ainda assim eu sei muito bem o que fazer Sei o que fazer, vou esquecer você Sei o que fazer, vou esquecer você Eu aprendi a viver só pra esquecer você Eu aprendi a viver só pra esquecer você Eu aprendi a viver só pra esquecer você